Fala parceiro, bem-vindo ao canal Mooshine Brasil Bom pessoal, mais um vídeo aqui de unboxing do parceiro Esse aqui foi o Caetano Milani, nosso parceiro aí que me enviou esse macacão E porra, hoje ele mandou um presente que ele falou, porra, vou mandar um presente, fazer surpresa E aí nos 45 minutos do segundo tempo, sem querer, escapou o papo aí, ele falou que era E porra É algo que vai revolucionar aqui o nosso método de fazer Mooshine Vocês usam, eu não uso o que eu nunca tive Vocês vão pirar aqui, eu pirei pra caralho E é a primeira vez que eu vou ver um na frente, hein E esse é uma ferramenta útil pra cacete, principalmente na hora de fermentar Olha as dicas boas aí, hein Caramba, velho, eu tava precisando ver isso faz tempo Primeira vez que eu vou ter um contato físico com esse aqui Caramba, olha que foda Puta, uma maletinha, velho Olha que bagulho chique Caetano, cara, muito obrigado, velho Porra, me dá essa possibilidade aqui, cara Eu tava enrolando aí pra comprar Mas sai como é, né Parece uma conta aqui, ó, tá colado Aí vai deixando descanteio Cara Puta merda, olha que Olha a maletinha, velho Uma bagulho chique mesmo, hein Nossa Olha aí, pessoal Puta merda Agora sim a gente vai medir melhor o Bricks Olha aí um refratômetro Nossa, que demais Caetano, obrigado, meu velho Logo mais vai ter outro vídeo aqui no canal Que eu vou explicar como que usa o refratômetro Beleza? Hoje é só o unboxing Mas eu farei um vídeo aqui Mas eu farei um vídeo aqui E colocarei como que se usa Puta que pariu Que coisa linda, olha Cara, vem uma maletinha Tem até um estojinho aqui, olha Porra, que legal Ah, vem a Pipeta pra colocar Ah, enfim Depois eu mostro aqui Em outro vídeo Caetano, muito obrigado Parceiro Cara, eu vou fazer um teste agora E aí, pessoal Gostou do vídeo? Deixa de curtir Não curtir o vídeo? Desculpa Comenta aí o que você achou O que você Recomenda aí Enfim O que você quiser Munchanembrasil.com Caetano, obrigado Ah, eu tava quase esquecendo O Caetano falou Guilherme Agradeça também a Tamine Que ela fez todo o trâmite Pra colocar no correio Tamine, muito obrigado E sabendo que seu pai ficou preocupado Nesse, indo no correio Com algo desconhecido aí Vai, fique tranquilo É só um refratômetro Beleza? Obrigado, Tamine Caetano, novamente Muito obrigado E é isso aí, pessoal Munchanembrasil.com Lá vai ter tudo que é Meios pra entrar em contato Aqui comigo E se você for inscrito Um abraço E se você não se inscreveu no canal Se inscreva nesse canal Sabe por quê? Porque vai ter muita coisa legal Um abraço, pessoal